A Advocacia Geral da União defende o Brasil. Ela implementa políticas públicas que beneficiam o cidadão, seja pelas diversas ferramentas de combate à corrupção ou ações que envolvam melhoria da sua qualidade de vida. De 2016 a 2018, foram economizados para os cofres públicos 2,3 trilhões de reais. E o papel da ANAF é propiciar condições para que esses profissionais possam retornar cada vez mais benefícios à sociedade. ANAF